e olha a gente dá para ver que foi essa noite ou onde tardinha essa noite ó a carne fresquinha ali ó os gás saindo ali né tá bem inchada começando a sair gás ali no coração tá batendo não viu já morreu mas a carne tá fresquinha e ela se alimentou um pouco aqui e se evadiu do local e puxar a cabeça aqui tudo para eu filmar aqui eu acho que tá sangrado pelo olho aqui eu acho que ela aí ó a patinha dela aqui ó aí ela tacou na cabeça ó tá vendo gente ela tacou pelo pouco assim o tamanho do dente e na nuca ela tacou na nuca sangrado dela a nuca e na boca da ovelha ela pegou ela matou aqui ó